Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Raquel e no vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 aplicativos para limpar a memória do celular. E antes de começar o vídeo, eu já te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação também. Então vamos para mais um vídeo. Bom pessoal, para a gente iniciar esse vídeo aqui, nós vamos estar abrindo o nosso aplicativo Play Store. Eu entrei aqui no meu aplicativo Play Store, na aba de pesquisa eu vou digitar o nosso primeiro aplicativo, que é o Google Filiz, tá? Você vai digitar aí Google Filiz. Digitei aqui, já apareceu para mim. Ele tem essa imagem aqui, tá? Esse aplicativo aqui, ele está com uma avaliação de 4,8 estrelas. A classificação dele é livre e ele tem mais de 1 bilhão de downloads. Aqui pelas imagens nós podemos conhecer um pouco sobre esse aplicativo, tá? Ele é um aplicativo do Google mesmo. É uma ótima opção para você que não quer encontrar, baixar aplicativo de terceiros, né? Aqui você tem as categorias, imagens, vídeos e consegue ir apagando por categoria. Além de otimizar o seu celular também e limpar a memória, tá bom? Ele também funciona como gerenciador de arquivos, né? Como eu falei para vocês, e possui sugestões personalizadas para liberar a memória do seu celular. Normalmente, esse aplicativo, ele já vem instalado no celular por ser da Google, tá? Então, aqui no meu caso, ele já está instalado. Eu vou clicar só em abrir. Se no seu caso não estiver, você vai clicar em instalar, tá ok? Então, vamos para o nosso segundo aplicativo, que é o Ccleaner. Ccleaner, já apareceu aqui para mim. É esse aplicativo aqui, ele tem essa imagem aqui, tá? Versão 2022. Esse aplicativo está com avaliação aqui de 4,7 estrelas. A classificação dele é livre e ele tem mais de 100 milhões de downloads. Aqui dentro tem a opção gratuita, mas também tem a opção paga, tá? Ele é muito conhecido por ter a versão em computadores. O aplicativo móvel reúne algumas funções, como a localização de arquivos e a otimização da memória RAM, tá? Ó, vamos ver aqui as imagens. Limpar o dispositivo, acelere o seu dispositivo, né? Que são algumas otimizações. Limpeza rápida, limpeza de memória e tem limpeza RAM também. Você consegue gerenciar os seus dispositivos, a quantidade que você tem aqui de itens em cada categoria. É bem legalzinho esse aplicativo aqui. Agora vamos conhecer o nosso segundo aplicativo, que é o File Manager Bichamme, tá? Vamos digitar aqui. É esse aplicativo aqui, tá, pessoal? Ele tem essa imagem aqui. A avaliação desse aplicativo está em 4,8 estrelas. É uma classificação muito boa. A classificação dele é 12 anos e tem mais de 1 bilhão de downloads. Esse aplicativo, ele é um aplicativo da interface dos aplicativos celulares Xiaomi, tá? Ele pode ser instalado em qualquer outro modelo com Android. O aplicativo, ele otimiza, né? E organiza também seus arquivos, seus dados em categorias. Além de informar quais fotos e vídeos foram acrescentados recentemente no seu dispositivo. Aqui temos algumas imagens do aplicativo ou sobre o armazenamento. Aqui você consegue ver a quantidade de arquivos que tem em cada categoria. Imagens, vídeos, arquivos, músicas. A limpeza do dispositivo também. Aqui você tem acesso e consegue também enviar, né? Seus arquivos para outros celulares por meio do WhatsApp, Drive. Tem também o modo escuro, né? Você pode colocar em modo escuro ou modo claro o seu aplicativo. E a transferência de arquivos, como eu falei para vocês. E aqui você consegue também encontrar seus arquivos pesquisando por eles. E ocultar também arquivos aqui colocando senha. É bem bacana esse aplicativo e ele é totalmente gratuito. Aqui para instalar ele, você vai vir aqui em instalar. E ele já é instalado no seu celular e você consegue estar utilizando esse aplicativo. E o nosso último aplicativo, ele é o SmartClean. Vamos digitar aqui. É esse aplicativo aqui, pessoal. Esse aplicativo roxinho aqui, tá? Bem tranquilinho de ser encontrado. A classificação dele é livre e ele tem mais de 5 mil downloads. Aqui você consegue estar fazendo gerenciamento, né? Esse aplicativo aqui, ele é voltado mais para liberar espaço. Ele não oferece opções para otimizar a performance do aparelho. Aqui você consegue ver a quantidade de espaço disponível. Fazer a limpeza por categoria também, né? Fotos, prints, vídeos. Aqui você consegue ter acesso às suas fotos. Excluir também cada uma, né? Se você desejar aí, para não excluir geral, assim, um montante maior. E aqui você consegue ter acesso também, ó. Excluir também contatos e muitas outras opções. Bem tranquilo de ser encontrado. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo que eu trouxe para vocês hoje desses aplicativos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários se você já utilizou ou utiliza algum desses aplicativos que eu falei aqui nesse vídeo. E nos conte sua experiência com ele também. Lembrando que você pode deixar sugestões de vídeos e melhorias aí nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de ativar o sininho de notificação também. E obrigada por assistir esse vídeo. E até a próxima!